Meus amigos, dessa vez eu me superei. Vocês não tem noção do filé que é esse carro. Pessoal, esse é um Hyundai Tucson GLS 2015, carro 2.0 automático, conjunto mecânico que não tem erro e sinceramente está disponibilizando esse carro aqui na loja, está podendo filmar esse carro para vocês. É uma honra para mim, porque eu sei que justamente vocês que acompanham o meu canal, isso aqui é o que vocês, a maioria mais gosta, né? Grande parte me conheceu no YouTube por conta de vídeo de CR-V, de RAV4, de X35, de Tucson, que esses carros têm em comum, que são SUVs excelentes, SUVs de verdade e que são baratos, por mais que são difíceis de encontrar. E hoje a gente sabe que essa brincadeira do carro SUV começa em R$ 90 mil, isso aí para os carros usados. E a gente está falando aqui de um carro que custa só R$ 65 mil e que sinceramente é melhor do que muito carro de mais de R$ 100 mil. Até por isso a Tucson desse vídeo é tão rara, é tão especial. Acontece que quem compra esses carros, quem tem uma dessas, geralmente não tem motivo para vender. Então encontrar uma com baixa quilometragem é uma agulha no palheiro e essa do vídeo de hoje é uma das mais novas à venda no Brasil. Porque ela tem só R$ 58 mil e 681 quilômetros rodados. Isso aqui que sinceramente não é nada, porque é um carro que está caminhando já, ela é 14, 15 para 10 anos de idade. Eu ando isso em dois anos, dois anos e meio no máximo, ela tem 10 e só rodou pouco menos de 60 mil quilômetros. E pessoal, esse carro assim como vários outros que eu sempre mostro para vocês, é um carro que eu já conheço faz tempo, é um carro que eu já vendi aqui na loja, até essa história que eu vou contar para vocês, ela tem uns dois anos mais ou menos. Essa Tucson eu vendi em 2022, na época ela tinha 44 mil quilômetros rodados e quem comprou foi uma clientona minha aqui da cidade. Ela que é fã de Hyundai, ela teve duas Tucson Zero e quando ela comprou esse carro ela estava com uma Tracker Turbo 2018, uma branca LT até, esse carro já apareceu no meu canal há pelo menos um ano, um ano e meio atrás. E ela não gostou, tirou zero, não gostou do Tracker, viu que a gente anunciou essa Tucson, que era muito nova na época, até porque já tinha saído de linha esse carro, e acabou comprando com a gente. E ela voltou agora na troca de outro Hyundai, ela ficou com aquele Creta 2021 Prata, que tem até vídeo no canal. E esse carro, inclusive, ele voltou para mim tão bem cuidado quanto ele estava quando eu vendi. Isso porque ela bem recentemente fez a troca dos pneus, quando eu vendi esse carro lá atrás ele tinha ainda os pneus originais de fábrica, e agora ele está com quatro Goodyear Hangler novos, pneu aí que soma mais de 3.500 reais na troca. Nesse carro tem a nota aí, foi bem recente, está novo ainda. E na verdade ela caprichou no pneu, porque sinceramente não tinha nem porquê colocar um pneu tão bom, tão carro nesse carro, mas está aí, ficou legal, né? Stucson, quando eu vendi ele na primeira vez, era um veículo com a pintura toda original de fábrica, sem nenhum tipo de retoque, e agora eu mandei pintar os dois para-choques para ficar no padrão aqui da loja, para ficar bem novinho, porque para-choque vai marcando, né? Batidinha de pedra, raladinho. Então ficou 10, todo o restante da carroceria ainda é originalíssima de fábrica, tá? E nesse vídeo vocês vão poder ver junto comigo o quão conservado esse carro é e o quão legal a Tucson é, né? Vejam por exemplo os bancos de couro perfeitos, o volante ainda não tem desgaste. E uma coisa que eu gosto do Tucson é que esse carro ele é muito versátil e ele é muito caprichado, coisa que a gente não vê mais nos dias de hoje. Por exemplo, aqui atrás no porta-malas. O porta-malas, né? Ele por si só, vamos abrir aqui para vocês verem. É bem espaçoso, são quase 400 litros de capacidade cúbica, se eu não me engano, e até para um carro tão antigo, né? Ela lançou em 2007, ele vinha com bastante coisa, como por exemplo tomada aqui no porta-malas. Mas olhem o capricho da montadora. O Tucson, galera, tem estepe quinta roda. O estepe é de roda de liga leve e essa daqui nunca foi usada. Tá? Perfeito, né? Mas sobre as coisas legais que esse carro tem, ainda no porta-malas, olha que legal. Você tem a opção de abrir não só a porta dele, como vidro, igual o novo Ford Bronco. O Bronco com certeza copiou isso da Tucson. E para que que isso serve? Quando você abre o porta-malas do carro, ele fica mais comprido, né? Vocês claramente podem ver. E isso é feito para, por exemplo, quem mora em apartamento, estaciona em vaga bem apertada, vai estacionar de ré, você consegue ter um acesso ao porta-malas da Tucson com ela bem encostada na parede. Porque quando você abre só o vidro, ela não passa daqui, da largura que o carro já tem. São caprichos aí dessa época. E ainda mostrando a conservação desse carro para vocês, olhem a roda por dentro, pessoal. Olhem a pinça de freio. Não tem nada encardido aqui. E a roda também, nunca foi pintada e não tem nenhum ralado. O carro por baixo, então, vocês podem ver. Sensacional, né? E olhem o abafador de escapamento. Não é só a Toyota que pinta ele de preto, não. Isso aí é antigo já. E olha, só de eu ter que abaixar, deitar no chão para filmar isso aqui para vocês, eu acho que esse carro merece o seu joinha. Ainda quanto às curiosidades, olha onde esse carro tem regulagem. Eu não sei para que alguém usaria assim. Mas até isso o Tucson tem. Tanto que o espaço traseiro é um absurdo e o banco também é reclinável. Ó, vai dormir no carro? Você vai um pouco mais. Chique, né? Para não falar que esse carro não tem detalhe nenhum, existem três coisinhas que todo Tucson vai ter, independente de ter 5 mil quilômetros rodados, já vai estar desse jeito. Aqui no farol, e sempre do lado do motorista, eu não sei que cargas d'água acontece, mas isso daqui fica desse jeito. Ele dá uma derretidinha. É de Tucson. É desse jeito. Todas vão ser assim. Eu já vendi Tucson muito menos rodada do que essa, e já estava desse jeito. Isso aqui, todo vídeo fala de Tucson também. Esse acabamento, ele é muito frágil. Então ele fica bem marcado. E isso aqui, essa aqui também tem. E o cantinho do banco, ele dá uma craqueladinha, até porque a gente está falando de couro legítimo nessa parte superior. E o couro legítimo marca mais mesmo. Mas como o banco é cinza, né? Não existe couro cinza, tem que pintar. Ele dá uma descascadinha. É o detalhinho que ela tem, para não falar que não tem nada. O Tucson é equipado com um motor super tradicional, 2.0, 4 cilindros, aspirado, 16 válvulas. E ele no Eitanóis gera 146 cavalos de potência e 142 na gasolina, tá? Lembrando que esse carro já é flex. Os Tucson, assim como o X35 e outros, Kia e Hyundai, ficam flex aí a partir de 2013. As mais antigas não são. E o câmbio é um automático convencional de 4 velocidades. E olha que engraçado, ele não tem trava de câmbio. O carro está desligado e dá para mexer nele. Igual eram os Corolinhas 98. E é justamente aqui no conjunto mecânico que você tem o maior ponto positivo do Tucson e também o maior ponto negativo, assim por dizer. Começando pelo positivo, é que esse carinha simplesmente não quebra, não dá dor de cabeça e é barato quando quebra. É barato de manter. Quem tem Tucson aí mais rodada, carro com 200, 250 mil quilômetros, com certeza que se cuidou certinho, usa o carro à vontade, confia nela para ir onde quiser, tá? E agora o ponto negativo é que esse aqui é um carro mais gastão, até porque a concepção é bem antiga, né? O Tucson chegou em 2004 em outros países e no Brasil, se eu não me engano, em 2006 como modelo 7. Diferente do X35, que a sucedeu, esse carro tem o consumo mais comedido, o desempenho também. O Tucson é um pouquinho mais gastão, não chega a ser comum captiva, mas é mais do que, por exemplo, um CR-V, um REV-4, né? E o desempenho também, a potência do motor não é tão forte assim. Esses 146 cavalos te fazem ir para qualquer lugar, do mesmo jeito que você iria com um Vectra, uma Zafira automática, acho que aquele nível de potência resume bem o que isso aqui anda, não vai te arrancar suspiros, mas esses pontos aí positivos e negativos se completam, já que o carro não quebra, então não tem problema ser um pouco mais gastão. Se você não roda aí 30, 40 mil por ano, dá para ter um carro desse sossegado, se você roda mais, aí você tem que pensar se é o correto para você, tá? Continuando com o estado de conservação, todos os vidros, obviamente, originais, aqui você tem os selinhos de controle de qualidade da fábrica. Voltando para o cofre, que está maravilhoso, vocês podem observar em detalhes, né? Hã? Hã? Chique ou não? Olha aqui, tudo é novo, não tem marca de chave em nada, até porque é um carro íntegro e todo original. E continuando com os caprichos, a bendita que vocês tanto gostam, o manta acústica está aqui também. Começando pela dianteira, eu acho a frente desse carro muito bonita, eu acho que o Tucson é atemporal, é um carro que nunca fica feio, até na época era carro de médico, eu lembro de um alergologista, que eu fiz um tratamento quando eu era criança, na época ele tinha um Tucson e uma 330i Motorsport Cabriolet, e a BMW eu só via foto no consultório dele, mas eu chegava lá e a Tucson estava estacionada, e ver isso daqui, na época, era igual estar vendo uma espacionária, o carro é muito bonito. As setas são Amber, o que traz um visualzinho americano, europeu para o carro, coisa que não se vê mais hoje, e ele vem com faróis de neblina, muito bem localizados, dá até para falar que isso aqui é um farol de milha, e não de neblina, já que ele fica bem alto, até se você tem um Tucson, não ande com isso ligado, se não for necessidade, você vai acabar cegando alguém. Sobre a altura, esse é um carro muito alto, ele tem um ângulo de ataque excepcional, aqui nesse ângulo 6V que o ix35 também tem, o Creta que já é um SUV muito bom, mas mais moderno, nem tanto, uma proposta um pouco diferente. Então, esse carro até tem sim, por mais que não seja 4x4, essa daqui, uma aptidão off-road, especialmente por estar equipada com esses pneus Goodyear Hangler, que é um pneu misto. Seguindo na lateral do carro, não temos repetidores de seta, o visual dela é todo bem clean, o Tucson tem essas polainas, que nessas últimas é pintado na cor do carro, as primeironas isso vem em cinza, eu confesso que eu achava feio, e hoje eu acho legal, porque é diferente. É um carro que tem um rack de teto funcional, um rack de teto de verdade, não é só estético. O painel de instrumentos do carro é esse, simples, mais funcional e com a iluminação verde, que é bem anos 2000, bem corolinha, Brad Pitt isso daqui. O carro, as últimas vêm todas com multimídia, as primeiras vinham com CD player, e as primeironas mesmo, vinham até com toca-fita. Essa é uma mídia, claro, mais antiga, então não vai ter alguns itens atuais, como Apple CarPlay, Android Auto, acho que isso é óbvio, mas ela vem aí, com câmera de ré, e que, acreditem se quiser, tem uma qualidade bem surpreendente, tá? Aqui na parte de cima, igualzinho, um escorte, sapão, a gente tem um reloginho digital, e o botão do farol de neblina, e o desembaçador traseiro, é um carro com airbags duplos frontais, e um pontinho, não negativo, mas, saiba né, para comprar o Tucson, já que geralmente, quem tem Tucson, só tem a automática, eu particularmente, nunca vi de perto, uma manual, mas não são todas, que vem o piloto automático, geralmente, você só encontra, nas mais antigas, eu confesso, que eu não sei bem, qual é o critério, até porque, esses carros, que a Kaoa montava no Brasil, Hyundai, são bem bagunçados, contra versão e opcionais, então, essa aqui não tem, o piloto automático, a maioria delas, não tem, tá? A direção, não é elétrica, ela é hidráulica, e mais uma vez, né, olhem o estado, desse volante, vamos virando ele, devagarzinho, para vocês verem, não tem uma marca, de unha, de anel, isso aqui, tá zero, galera, ainda sobre coisas úteis, que as montadoras, simplesmente, deixaram de lado, para sempre, o Tucson tem, iluminação, no buraco da chave, então, por isso, esse carro, não tem riscos, né, você enxerga, e aí, logo, ele apaga, né, e falando da chave, chave simples, com alarme original, que vem, separado, ela não é canivete, alguns Tucson's, vem com ar-condicionado, de botão, mas essa daqui, tem o automático, e digital, que funciona muito bem, ar de Tucson, na verdade, dá até frio, viu, incrível que pareça, ela já tem USB, e a entrada de iPod, ela vem um adaptador, original, no manual, para conectar iPod, eu vou pegar lá, para mostrar para vocês, esse é o manual do Tucson, que vem em uma capa de couro, bem convincente, né, e vem, muita coisa aqui, até uma curiosidade, né, olha o cartão da vendedora da época, ano de Copa do Mundo, né, foi comprada no final de 2014, está até escrito aqui, em apoio à Copa do Brasil, a Hyundai patrocinou, né, essa brincadeira toda, aqui, o que eu queria mostrar para vocês, é isso, chave reserva está aqui, sem uso, ele vem com adaptador para iPod, né, porque, olha como que ele é conectado, com P2 e USB, nunca foi usado, ninguém usa mais iPod, mas a Hyundai disponibilizava isso, nos carros com central multimídia, e esse suporte, e descendo aqui, para terminar o vídeo, lembrei de algumas outras, pequenas coisas, né, que o Tucson tem, e que são legais, a gente não vê mais hoje em dia, quem lembra do Tempra, né, ele tinha isso daqui, uma luz na porta, que indica a abertura, para não vir um motoqueiro maluco, e arrancar ela fora, são várias pequenas coisas, né, você vê, você tem esse porta-objetos, embaixo da coluna de direção, que querendo ou não, é muito útil, sumiu do mundo dos carros, o apoio central, tem uma regulagem, realmente eficiente, além de dois níveis de abertura, e aqui funciona tudo certinho, não tem nada quebrado, até que é bem comum, nesses carros, então, são várias dessas coisas, por exemplo, uma pena que não é, fotocromático, retrovisor, mas ó, porta óculos, isso aqui está sumindo, nos carros de hoje, aqui no, no parasol, ó, puxar os dois, você elimina o retrovisor, mas você realmente, deixa um blackout aqui, se tiver muito sol, é várias coisinhas, bacanas, né, e por fim, essa joia está disponível, por 65 mil reais, aqui na Rodrigo Automóveis, se você tem interesse, nesse carro, todas as formas de contato, estão na descrição, desse vídeo, assim como as minhas, redes sociais, meu whatsapp, telefone fixo, aqui da loja, e lembrando, que a nossa loja, fica em Pirassununga, no interior do estado, de São Paulo, na avenida, Painguaz, número 1028, e se você gostou, desse vídeo, bom, pela raridade, desse carro, e por eu ter deitado, embaixo dele, para filmar por baixo, eu acho que, ela merece sim, o seu joinha, e se você ainda, não for inscrito, no canal, inscrevendo-se, o YouTube, te avisa, das novidades, que entram aqui na loja, e, vira e mexe, pode aparecer, nesse estado, tão novinho, justamente o carro, que você está, procurando, esse vídeo, fica por aqui, um abraço pessoal, e tchau, e tchau,